Depois do desaparecimento relatado para a polícia, o corpo de Rafael Moraes, de 29 anos, foi encontrado no sábado que passou. Essas fotos são do momento em que peritos da polícia civil recolhiam o corpo de Rafael para o departamento médico legal. Ele foi encontrado em córrego Farias. Para a polícia, um caso que ainda traz vários mistérios. Apesar de já iniciadas as investigações na presente data, ainda estamos em campo fazendo os primeiros levantamentos. O que sabemos é que ele sumiu, desapareceu na quarta-feira, foi o último dia em que ele foi visto com vida e o corpo foi encontrado no sábado. A princípio, com as informações da perícia, ele teria sido morto na própria quarta-feira, na data do desaparecimento dele. Agora, esse, sem sombra de dúvida, será mais um caso solucionado pela nossa equipe. Tenho certeza que as pessoas que tiveram essa ideia, diga-se de passagem, essa péssima ideia, já estão arrependidas e em breve chegaremos a elas. No local do crime, uma corda foi encontrada. Mas não dá para dizer que ela tenha sido usada para concretizar a morte de Rafael. O delegado diz que, neste momento, trata-se de homicídio. Outras possibilidades, porém, não estão descartadas. Nós não podemos afirmar com certeza de que se tratou de um homicídio. Por que isso? Pode o crime ter tido a finalidade de subtrair valores, o que se enquadraria em latrocínio. Ocorre que, a princípio, como não podemos fazer essa diferenciação, o caso será tratado como homicídio. Não foi possível identificar marcas de violência na vítima que estava em adiantado estado de decomposição. A documentação com dados dos peritos que estiveram no local deve ficar pronta nesta semana. O laudo cadavérico ainda não veio para crimes contra a vida. Hoje vamos tentar fazer contato com o médico legista, ver se esse exame já ficou pronto para fazer essa análise. A princípio, no momento, o perito não conseguiu constatar nenhum sinal de violência. De acordo com o próprio perito, o que ele pode afirmar é que o rapaz teria sido morto desde quarta-feira.